Minha palestra é sobre essas três ferramentas. Eu chamei elas de ferramentas porque cada uma é uma coisa, mas a gente acaba usando tudo no final. Bom, as três juntas dão uma explosão da hora, bem bonito, o emoji ficou bonito e grande. E basicamente eu vou usar as três, eu vou dar uma demonstração de como usá-las, entrar em alguns conceitos básicos e ressaltar alguns pontos delas. Meu nome é Gabriel Corado, trabalho aqui na TOTS e esse é meu GitHub. Bom, primeiro eu vou começar com o DDD, que o DDD na verdade é uma metodologia de desenvolvimento de software. Ela consiste em você focar no seu domínio. E o que seria o domínio nesse caso? O domínio é uma área de conhecimento, geralmente em campo do seu cliente, em que ela possui suas particularidades. O DDD também entra no quesito de você criar essa ponte entre o domínio e o software, ou seja, ele vai ter que resolver um problema e esse problema está no domínio. E ela não é uma ciência exata, ela depende, na verdade ela é bem abstrata, você tem que interpretar os conceitos que ele te dá e em cada situação você vai utilizar o que melhor te atende. Bom, o DDD, ele resolve um problema de mais comunicação entre os arquitetos de software, que são os caras que arquitetam a solução, os desenvolvedores, os caras que vão implementar aquela solução proposta pelos arquitetos, e os caras que dominam o domínio, os caras que são especialistas nesse domínio. Bom, no DDD, ele utiliza esse nome aí, Model Driven Design, para você especificar o seu domínio, os seus domínios, na verdade. Essa metodologia, você vai gerar artefatos que vão te facilitar a entender o que você está fazendo no seu domínio, o que você está fazendo para o seu domínio, na verdade. Dentro desse Model Driven Design, você vai ter que converger as áreas, então aqueles três caras vão colaborar com esse modelo, ou seja, o arquiteto vai propor uma solução, o desenvolvedor vai ver se vale aquela solução, e o Domain Expert vai validar se aquela solução realmente atende o que ele precisa. Ela é uma modelagem, e como final dela, a gente vai representar os domínios na visão desses três caras. E ela é utilizada como forma de documentação. É importante dizer que a galera tem que, os três envolvidos, na verdade são três roles envolvidos, eles têm que, essa modelagem tem que ser levada como fonte de verdade. Ela não pode ser esquecida, porque senão não vale a pena você fazer ela. Você faz ela uma vez, utiliza e depois vai fazendo e não vai atualizando ela e validando ela, você acaba ficando na mesma. Bom, a modelagem é consistida em blocos, e cada círculo desse aí é um bloco. Eu vou tratar de alguns só, não todos, da direita ali para o final, não vou falar muito deles. Aqui desse lado é o ponto inicial, que é o Model Driven Design, e dele você vai representar o seu domínio. Aqui no meio tem as entidades, elas vão representar uma entidade literalmente no domínio. A diferença entre Value Objects e Entidades é que as entidades são traqueáveis, ou seja, elas têm um valor único que as identificam no universo inteiro da sua aplicação. Então vamos supor que você tem uma venda e ela tem um número, então nenhuma outra venda vai ter o mesmo número. Essa é a diferença entre ela e os Value Objects. Os Value Objects, por não serem traqueados de forma global, geralmente eles representam uma parte da entidade, ou seja, a entidade pode ser composta de vários Value Objects. E ali em cima tem as Services, que são as operações que são executadas do domínio, são as execuções do domínio, na verdade. Ou seja, você vai criar uma ordem, pode ser uma Service. Por que pode ser? Porque alguns processos não precisam ser diretamente na Service, podem ser diretamente nas entidades, se fizer sentido, é claro. Outro ponto importante da Service é que ela é stateless. Então todos os valores que você vai utilizar para executar a operação tem que ser passados para ela. E o último aqui, que ele diz, isole o seu domínio com, que é uma aplicação orientada a camadas. Eu vou falar dela agora. Organizar essa sua aplicação de forma encamada é você isolar cada parte, isolar elas e deixar elas junto com o que... Ah, não consegui explicar de forma geral. Vou falar delas primeiro. Ele entra em quatro camadas. A primeira delas que ele cita é a camada de apresentação. Essa é a responsável por renderizar dados para o cliente e também processar os dados que o cliente manda. Então vamos supor que você utilize uma API e ela recebe um JSON. Ela é responsável por pegar esse JSON e transformar em um valor que você vai utilizar para dentro da sua aplicação. E também quando ela sai, ela vai chegar na camada de apresentação e vai transformar em JSON e vai para fora. A segunda é a camada de aplicação. Ela é a camada que controla o fluxo e ela vai invocar os domínios. E ela vai possuir estado da aplicação. Se a aplicação tiver estado, por exemplo, um background job, ela vai ter. Não é nenhum outro cara, é só ela. Então se você quiser saber se tem algum processo rodando, você vai nela e aí você vai conseguir saber. A camada mais importante, que é a camada de domínio. É nela que vai todos os domínios, ou seja, o domínio não entra em nenhum mérito das duas camadas acima. E da última camada abaixo, que é a camada de infraestrutura. Essa camada, ela vai oferecer ferramentas para todas as outras três camadas executarem ações que não são delas. Elas precisam executar, por exemplo, formatar um JSON. Ela tem que saber a regra de formatar o JSON, mas ela não necessariamente sabe a estrutura do JSON. Ela pode usar uma infraestrutura, que é, por exemplo, uma gem que formata JSON, hash para JSON. Na camada de domínio, ela vai usar principalmente essa camada de infraestrutura para fazer persistência. Então o domínio não conhece persistência. Ele vai chamar a camada de infraestrutura e falar, salva aí. Ou talvez nem isso, fala, persiste aí. E essa persistência pode ser um belo de um nada. Depende de como você implementa essa última camada. Outro ponto importante do DD, para resolver a comunicação, é o Ubiquitous Language, que é você criar uma linguagem comum entre as três roles. E eu vou dar alguns exemplos de quando isso é um problema. O primeiro ali é quando o expert, que é o último, ele está sendo simplista demais. Ele está falando para você, ah, o sistema só faz isso. Mas por trás, ele tem uma série de coisas que ele faz. E tanto o arquiteto quanto o desenvolvedor acharam esses pontos. Só que quando você vai conversar com o domínio, ele não trata esses pontos diferentes. Ele trata como uma única coisa. O outro ponto é o contrário. O expert está dando muito detalhe, que na verdade nem vai entrar no escopo do seu sistema. E aí os dois outros vão limar essa quantidade de informação desnecessária naquele momento e vão fazer o próprio dicionário, a própria interpretação daquilo. E o outro é quando você só tem nomes diferentes. Então nesse caso aqui, conta, carteira e usuário significam a mesma coisa, mas só que eles estão falando coisas diferentes. E isso é um problema, porque quando você vai discutir com os caras, ele vai falar, cara, mas cria uma conta. Não, cria um usuário. E na verdade vocês estão falando a mesma coisa e a discussão foi nada a ver. A minha visão do DDD é que ele pode ser utilizado para tudo, porque ele é um toolset e você usa o que você quiser. Mas ele não é uma receita de bolo, você não pode falar, ah, é assim que se faz, segue o modelo DDD. Você tem que analisar caso a caso e ver o que vale a pena usar dele e o que não vale. É importante que você pode utilizar conceitos dele sem utilizar outros. Utilizar só o que faz sentido para você mesmo. Então eu quis trazer um experimento utilizando o DDD e acabou esse experimento desencadeando os dois outros tópicos, que é o CQRS e o Event Source. E o experimento consiste em um site de apostas, de jogos eletrônicos e tudo o que envolve esse meio. O nome do site é batota.bet. Eu comprei o domínio. Foi bem barato. E como eu não conhecia ninguém que fazia aposta, então eu virei o domínio expert, sabendo nada de aposta. Você fez o Bitcoin? Não. Ainda bem, né? Senão eu teria que manchar de Bitcoin. Já não manjava nada de aposta. E aí, bom, então eu como domínio expert, eu comecei a procurar e entrei em alguns sites de aposta, perdi dinheiro, para descobrir como funciona esse domínio. A minha visão da aposta foi que ela é baseada em um evento, um acontecimento que vai acontecer em um período, e tem um parente esse evento. Como exemplo, eu tinha um vencedor da partida, então vai acontecer um evento, por exemplo, em uma partida. E esse evento é o que eu vou fazer uma aposta nele. Os possíveis desfechos desse evento, então no caso aqui do vencedor da partida, eu tenho o time A ou o time B, então eu tenho que apostar em um deles, não posso apostar em todos. Na verdade, eu aposto, é o oposto, mas vai ser várias apostas, não uma só. A quantidade de dinheiro que eu vou apostar, que eu sempre aposto pouco. E em qual período de tempo eu posso apostar. Nesse caso aqui, de partidas, é entre o descumprimento da partida, quando ela entra na plataforma, e até o término dela. Eu não posso apostar depois que ela terminou, né? E a proporção, que é um número mágico, que vai definir quanto de dinheiro eu vou ganhar, se a minha aposta for verdade. Então, se o vencedor da partida for, por exemplo, o time A, que foi a minha aposta, eu vou ganhar o meu valor vezes 1.5. Bom, essa proporção é um cálculo bem simples. É essa a fórmula aí. What Come Total é o total apostado no desfecho. Então, de todas as apostas feitas para aquele evento, naquela partida específica, somo tudo, e aí vai dar o total que apostaram no desfecho. No caso ali, o vencedor da partida, o time A, então, todas as pessoas que venceram, que apostaram no time A como vencedor. O total apostado no evento, que seriam todas as pessoas que apostaram nos vencedores de partida, independente de qual desfecho eles apostaram. E a quantidade que eu vou ganhar dinheiro. A plataforma tem que se manter de alguma forma. Então, o dinheiro que eu ganho é ali. Eu tiro o dinheiro na hora que o cara faz a aposta. Então, quando eu calculo essa proporção, eu consigo pagar todo mundo e tirar a minha parte sem problema. E o exemplo lá do slide anterior é que no total de pessoas que apostaram no desfecho o time vencedor A foi R$10,00. Foi só eu que apostei. Mas, de forma geral, no evento, R$25,00 foram apostados. A casa está ganhando 10% em cima do total e a proporção é 1,5. Então, naquele caso, se eu ganhar, vai ser 10 vezes 1,5. Com isso, eu consegui identificar alguns domínios. Primeiro é a aposta. Segundo é a partida, que eu já citei ela. Que é onde a aposta está se relacionando. E outra é a carteira do usuário. Que é de onde vai sair esse dinheiro que ele vai fazer a aposta. Com isso, eu consegui meio que mapear aquele fluxo com uma timeline. onde eu tenho um match start que eu chamei de discovery de eventos. Então, eu preciso descobrir os eventos que estão acontecendo em uma partida. Então, a partida começou. E ali embaixo, eu estou recebendo apostas. A aposta 1 foi feita. Aí, lá em cima, outro evento foi disparado para aquela partida. Que é o player 1 matou o player 2. Depois, outra aposta. Depois, temos o vencedor da partida ali. Que, no caso, foi o player 1. E depois, no final ali da timeline, eu estou pagando quem venceu. Quem apostou certo. É isso. Mapeando dessa forma, fez todo sentido usar event sourcing por conta dessa timeline. E o event sourcing ajudaria muito. Porque, no caso das proporções, elas vão se alterando conforme os caras estão fazendo apostas. Mas eu não posso pagar todo mundo conforme a última proporção. Tem que pagar para você o quanto estava marcando a proporção naquele momento que você apostou. Então, é importante navegar no histórico de proporções. Ela vai organizar todas as operações em forma de evento. Então, quando acontece um evento, um jogo, eu recebo um evento. E, por exemplo, quando eu faço uma aposta, eu também publico um evento. Com isso, eu tenho um histórico todo bem definido. O event sourcing também preza por apenas adicionar coisas. Nunca editar nem excluir. Então, se eu quero te retirar uma aposta, que, no caso, eu não implementei isso, mas poderia ser publicando um evento ou fazer uma alteração que remove o total que o cara apostou. A navegação no histórico. E os eventos como estado. Então, se eu quero saber quantas pessoas, qual foi a aposta total em um evento, eu consigo olhar para os eventos e trazer essa informação. Então, os eventos são considerados um estado global. E aí, dá para persistir esses eventos, que é importante. Porque, nesse caso aqui, eu não utilizaria banco de dados nenhum. Confiaria completamente nos meus eventos. e também seria utilizado como forma de comunicação de serviços. No caso ali, que eu não utilizaria banco de dados, eu precisaria de uma view agregada, porque é impossível, quando eu precisasse de uma informação, buscar no histórico todo e calcular essa informação. Então, eu precisava consolidar ela. e nesse ponto, foi criada uma outra aplicação que escutava todos os eventos e colocava num banco, que era temporário. Então, toda vez que esse banco, que era uma aplicação, morria, e ele subia de novo, ele tinha que passar em todo o histórico para calcular tudo. Bom, o CQRS vem depois de uma forma de organizar a aplicação, porque nos eventos é confuso, porque tudo vira síncrono, você publica algo e talvez algum dia alguém responda isso. E é importante separar isso, porque geralmente na API que a gente tem, a request reply, então você executa uma operação e imediatamente pega o resultado dela. E na questão do event search não é assim, você vai publicar um evento e alguém algum dia vai devolver um evento para você. Por isso, fez todo sentido separar essas duas questões. E no caso da minha interface, que era a camada de apresentação, a API teria que fazer um long pooling esperando o evento receber. A camada de apresentação fica separada, ou seja, é independente se a API precisa de um request reply, ela vai implementar o long looping desses eventos. E é isso. do CQRS aí. Ah, o CQRS consiste em separar as execuções das queries. Então toda execução que você executa não volta valor nenhum. Você precisa executar uma query logo em seguida se você quiser fazer um esquema de request reply. Eu consegui identificar alguns componentes e os nomes bons dele. O apostador, que seria o cara que gerenciaria todas as apostas, se chama punter. Os event crawlers que vão nos jogos e pegam nos eventos, se chama thinkers. E as transações de dinheiro, se chama bank, criativo. Bom, apostador. Bom, só dizer aqui que eu isolei eles, nem que fosse logicamente, não necessariamente eles são aplicações separadas, mas eu queria separar e delegar a responsabilidade. que é algo que o DDD não fala explicitamente, mas ele aplica isso em todos os quesitos dele. Ele fala, cara, isso aqui não faz parte daqui, faz parte disso. Então isso é uma delegação de responsabilidade. Bom, as responsabilidades do apostador, que é o punter, é fazer apostas, calcular as proporções e definir os vencedores da aposta, baseado nos eventos. Dos event crawlers, eles descobrem as partidas, descobrem os eventos e definem os desfechos. Toda vez que uma partida começa em algum jogo específico, esse cara publica um evento, eu descubro essa partida e ele começa a publicar eventos baseados naquela partida. Do banco, é só movimentar dinheiro e verificar saldo. Então quando você vai fazer uma aposta, você vê o saldo, se o cara não tiver dinheiro, não faz nada. E essa aqui é uma visão geral de como ficou a estrutura. o punter se comunica com o bank para saber o saldo das pessoas, dos usuários. O punter também consome o thinkers, os thinkers, para saber informações da partida ou para descobrir as partidas. E todos os eventos são feitos por um event broker, que nesse caso é o utilizar o Kafka. então o punter vai publicar que alguém fez uma aposta, se alguém quiser fazer algo com isso, faz. Porque na verdade quem faz é o bank, que ele vai mover dinheiro. E toda vez que existe um evento no jogo, ele publica e aí vale o punter ou o bank que pode escutar esses eventos. E até uma live demo, mas eu falhei na vida. Não consegui terminar tudo, por isso eu peço a ajuda de todo mundo, quem quiser contribuir para esse projeto. Está no GitHub, e o domínio já existe, e já tem uma página bem feia. E até o final de semana que vem, talvez tenha algo rodando. Bem talvez. Bom, as conclusões que eu tirei desse experimento. Primeira coisa, DDD para a vida. Aí sim. Mesmo que ele pareça ser demais, você pode usar um Lite DDD. não utilizar só a delegação de responsabilidade, ou entidade. A gente acaba utilizando isso, mas talvez não da forma tão isolada quanto ele preze. CQRS facilita muito o mundo assíncrono. Foi o que eu disse no mundo orientado a evento. É o famoso callback do JavaScript. Você manda algo, alguém vai invocar aquilo. E o CQRS facilita demais, porque a sua lógica está separada, ela não depende. Então você criar algo, não está relacionado a você pegar a mesma coisa. E dá para isolar bastante as regras nesse sentido. Para fazer queries no estado, que no caso eu utilizei só o banco de eventos, é necessário o consolidador, aquele cara que escuta os eventos de todo mundo e publica num banco, que na verdade não é a fonte de verdade, ela é simplesmente uma consolidação daquilo. Então se você falar, ah, eu não confio nisso, você regera tudo, agora você passa a confiar, ou não. E tem casos que os eventos dá para consultar direto neles. Mas são casos específicos. Legação de responsabilidade está implícito, mas acredito que todo mundo acaba fazendo. E é importantíssimo. Para você não misturar a informação e não propagar algo que não deveria dentro dos domínios ou dentro dos componentes que você define. É um passo muito importante. Esse caso da integração foi que eu ia fazer uma integração com... Tentei fazer uma integração com o WebSub do Google por gRPC e ele... Cara, ele foi contra tudo que a gente pensa de isolação de camada de apresentação. Porque no gRPC você tem que definir um template, que seria um contrato de chamada de método e essa chamada de método é uma regra. Então ela não é parte da camada de apresentação, infelizmente. E aí ou você copia esse arquivo e cola na camada de apresentação ou você usa o mesmo. Mas tem que ter dentro do domínio. Porque o gRPC nada mais é que uma chamada remota para um método de outra aplicação. E é a chamada quase que direta do método. Então você precisa conhecer a assinatura do método. Foi bem difícil separar esses contratos e todo o discovery desse serviço que utilizavam o gRPC. Porque ficou meio nebuloso onde que iria cada coisa. Se ia na infraestrutura, se ia na apresentação ou se ia no domínio, no final das contas eu desisti de usar. Foi a melhor coisa a fazer. E eu descobri uma coisa impressionante que é a IBM T1K ficar às acertas. É isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Aplausos. 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 Então, na verdade, eu só desenvolvi os domínios e as camadas e ia ficar como última parte adicionar a cola disso tudo, que é a camada de aplicação. Acabei não chegando nisso, mas provavelmente utilizaria o Rails e ele simplesmente despacharia para outra camada. Seria até bem simples, que é o conceito mais ou menos que o Trailblazer aplica. Seus controllers ficam chamadas simples, que na verdade o controller nem mais trata processamento de dados. Acho que seria bem tranquilo qualquer framework, porque essas camadas seriam todas isoladas. Só teria que fazer um port para saber como utilizar dentro do framework. Um caso que você tem um domínio que é muito simples, talvez. Mas mesmo assim, se você já está pensando no domínio, você já está utilizando o DDD Lite. Por isso que é For Life. Às vezes você está usando e nem sabe. Mas toda a stack dele, eu acredito que poucos projetos utilizam. Na verdade. É o contrário. Ele implica em muita coisa. Talvez até um overgenio para aplicar em caso muito complexo. Na verdade, eu utilizei só aqueles conceitos que eu falei. Service, entidade. Value Objection nem tinha começado a utilizar. Aí fez sentido depois. Mas acredito que se você começar pensando em domínio, você já está utilizando ele. De forma indireta. Uma pergunta. Uma pergunta. Gostaria de entender a parte do event source como que é implementado no Kafka. E no Kafka, como você faz aquela parte do agregador que é preciso mais ou menos? Então. O Kafka é bem complexo. Mas de forma geral, ele possui alguns conceitos. O primeiro é que você tem consumers e producers. Então, pessoas que consomem e pessoas que produzem eventos. No caso desses dois, eles são interligados por tópicos. Então, você publica evento em um determinado tópico. E você pode ter consumer group também que delega para cada consumidor consumir uma parte do evento. Que nessa parte entra o conceito de stream dele. que eu não utilizei. Que é bem complexo. Eu utilizei só como um pub sub mesmo. Qual foi a outra parte? A parte do agregador. Do agregador, o Kafka tem outro conceito. Que eu esqueci o nome. Mas ele é feito para isso. Ele vai entrar antes de ser publicado para o consumer. E você pode processar esse dado. Você pode manipular ele. Ou no caso do que eu fiz, eu criei esse cara só simplesmente para consistir. Consistir em uma agregação. E eu utilizei o Redis. E aí basicamente todo mundo utilizava esse mesmo Redis. Na verdade eram várias instâncias de Redis. Cada um para um domínio. E eu utilizava o que eu precisava. Então quando eu fazia uma consulta, eu ia direto nesse Redis. Porque naquele conceito lá, eu não quebrei em aplicações. Foi uma única aplicação. Eram vários componentes. E talvez se você fosse quebrar cada um em uma aplicação, eu teria que fazer uma integração um pouco melhor. De forma de API ou algo do gênero. Mas é bem tranquilo fazer essa persistência. Eu fiz um esquema parecido com o API Gator. Que ele tinha as APIs definidas. Seria o nome do domínio e a operação. E ele caia direto na service. E a apresentação... Aí depois entrava na service e a service voltava para a apresentação. E o Vui consumia essas APIs. E de boa. Vai até fixa. Aplausos... Aplausos...